E a corda finalmente arrebentou, a relação entre UFC e Cris Ciborgue, que historicamente nunca foi boa, desde lá atrás, quando Dana White arrotulou de Vanderlei Silva de vestidos, Joe Rogan riu em seu podcast de uma piada dizendo que ela tinha pênis, se deteriorou completamente mais recentemente com o episódio da revanche da Cris contra Amanda Nunes. A novidade é que hoje Cris Ciborgue postou em seu Instagram que, de fato, Dana White a liberou e ela é uma agente livre, pode acertar com qualquer evento do mundo, abre aspas. Estou muito feliz, finalizei a minha era no UFC, estamos começando uma nova era, em breve teremos novidades. Estou ansiosa para saber aonde vai ser essa próxima era. E em resposta a um seguidor, a Cris ainda deu uma pequena expandida sobre esse fim de relação, abre aspas. Dana queria um contrato de seis lutas, mas na verdade não tem meninas na minha categoria do UFC. Iria lutar com Amanda, e daí? Ia ficar na geladeira. E ainda com o tio Dana queimando minha marca, como ele sempre fez todos esses anos. Optei por ver as oportunidades que tenho e quero estar num evento em que possa lutar mais vezes no ano. Então, meus amigos, como vocês viram, o leite foi derramado, a lágrima escorreu, não tem mais volta. E de repente até melhor assim, né, do que tentar manter de forma forçada uma relação tão desgastada. Eu só achei meio curioso a Cris dizer que um dos grandes motivos para não querer renovar, porque não tem muitas meninas para ela enfrentar no UFC. Acontece que fora do UFC tem menos ainda. E é exatamente o tema desse vídeo de hoje. O futuro de Cris Ciborgue. Para onde ela pode ir? Quais são as melhores oportunidades e as possíveis adversárias? A começar pelos destinos menos prováveis. Existe sempre o Invicta FC, um evento só de mulheres, que cresceu muito graças à própria Cris Ciborgue, que é ex-campeã peso pena de lá. O Invicta FC é propriedade de uma mulher, a Shannon Knapp, mas ela tem relações muito estreitas com o UFC, que comprou os direitos televisivos do Invicta, né? Ele passa no UFC Fight Pass, a plataforma de streaming digital do Ultimate, que sempre tirou de lá todas as meninas que ele quis, né? A própria Cris Ciborgue, a Felicia Spencer, última adversária da Cris, era campeã peso pena do Invicta, né? A Megan Anderson, que o UFC também trouxe para tentar criar alguma rivalidade com a Cris. E o UFC já tirou, inclusive, 11 mulheres de uma vez só de lá para criar o peso palha feminino, fazer o reality show The Ultimate Fighter. Então, a Cris sair do UFC e encontrar lá um novo lar independente não é verdade. Tem também a Professional Fighters League, a PFL antigo, World Series of Fighting, né? Que foi comprada por um grupo de investidores e mudou de nome, que lançou a categoria feminina peso leve, né? Até 70 quilos e tem um GP com 8 participantes. A vencedora desse GP vai faturar 1 milhão de dólares. E o prato principal, a joia da coroa, claro, é a ex-judoca Kyla Harrison. Pica campeã olímpica e Invicta no MMA em 5 lutas. Apesar da discrepância enorme de experiência no MMA entre ela e a Cris, ela é maior, mais forte do que a Cris. A Cris teria que subir de categoria e até o final desse GP ela vai ter 2 lutas a mais. Se ela for campeã, estará 7-0. A Kyla, uma competidora como poucas vezes a gente já viu no MMA, abraçou esse desafio, inclusive, abre aspas. Não tem ninguém nos outros eventos que possa ameaçá-la e eu vou bater nela se ela vier para o PFL. Tem uma razão para eu ter 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Não é coincidência, eu amo holofotes e pressão. A Kyla, além de bem maior, ainda é quase 6 anos mais jovem, tem um laxo de competição monstruoso. Seria, sem dúvida, uma das lutas mais entregantes e mais interessantes que a Cris pode fazer fora do UFC. Mas, de novo, a gente vai falar sobre os tentáculos e os laços do UFC. A PFL e o antigo World Series of Fighting sempre foi muito próximo do Dana White. Em 2019, inclusive, a PFL assinou o seu melhor contrato até hoje, um contrato de transmissão com a ESPN. E quando o assunto é MMA, quem dá as cartas dentro da ESPN? É o UFC, claro. Dana White tem relação próxima com o Rey Sef, um dos dirigentes da PFL, e na época do World Series of Fighting tirou de lá os principais campeões, o David Brent, o Justin Gates e o próprio brasileiro Marlon Moraes. Tinha um boato também que a Kyla Harrison tinha uma espécie de contrato de desenvolvimento ou um acordo com o UFC, que depois de um número X de lutas, ela migraria. O UFC quer muito promover essa bicampeã olímpica. Então, se esse for o caso de verdade, Dana White pode embarrerar uma luta dela com a Cyborg agora, porque, de repente, pode machucar uma futura estrela. Chegamos, então, no destino mais provável da brasileira, que é a dobradinha Bellator Rising. São eventos com irmãos, parceiros, que promovem um intercâmbio entre lutadores muito grande. Como a Kryze é uma lutadora mais cara, eles, inclusive, podiam dividir os custos, e como ela quer lutar bastante, faz uma luta nos Estados Unidos, faz uma luta no Japão, e assim vai. Agora, a verdade nua e crua é que, entre esses dois eventos, só há duas lutas interessantes envolvendo a Cyborg, e uma delas não vai acontecer. Eu estou falando da Gabi Garcia, brasileira multicampeã mundial de jiu-jitsu na faixa preta, que é uma mulher enorme, quase 1,90m de altura, bate mais de 100kg na balança. Por mais que tenha menos experiência no MMA, a diferença de tamanho é muito grande, então seria um desafio muito interessante. Mas elas são melhores amigas, treinam juntas, não vai rolar. Mas aí a gente chega na luta mais interessante que tem para a Kryze fazer, um perigo real e imediato. A Julia Budd, campeã peso-pena do Bellator, a Joia 13-2 no MMA, uma striker canadense que já devastou completamente a divisão. O problema é que se a Kryze luta com ela e vence, não há mais opção também. Então acredito que não tem muito para onde correr. A Kryze deve parar ou no Bellator, ou no Rising, ou nos dois. Também esperem propostas do boxe profissional pela Kryze, e também, de repente, até do Pro Wrestling, do Telecatch. Não sei o que ela vai querer fazer, se ela vai continuar na modalidade que ela sabe competir, que ela fez isso a vida inteira, ou tentar uma nova aventura. Vamos ver quem paga mais também. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham que vai acontecer no futuro da Kryze? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço.